Canal CD, Ritmo do Pará, o som dos paraenses, DJ Márcio Silva, sempre inovando. Que a malícia do olhar, quem é aquela, quem joga na mente, o desejo atente, em cada falar, quem é aquela, que traça nos lábios, a rede que laça, a vida inocente. Quem é aquela, que sacode no ar, o cheiro cheiroso, e a malícia do olhar, quem é aquela, que joga na mente, o desejo atente, em cada falar, quem é aquela, que joga na mente, o desejo atente, em cada falar, quem é aquela, que traça nos lábios, a vida inocente. O desejo adente em cada palavra Quem é aquela que traça nos lábios A rede que laça a vida inocente Quem é aquela que sacode no ar O cheiro cheiroso e a malícia bolha Quem é aquela que joga na mente O desejo adente em cada palavra Quem é aquela que traça nos lábios A rede que laça a vida inocente Canal CDR de Modo Pará Aqui o som não para A cana do bem que passa Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu aquela estrela que brilha Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Sou as curvas do vento Sou eu areia do mar Sou os verdes das matas Sou eu a luz do luar Do luar Do luar Do luar Do luar O sacrejo que paga O sacrejo que paga O mundo ao cara Sou eu Sou eu Sou eu a luz do luar Do luar Do luar Do luar A cana do luar Do luar Que passa Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aquela estrela que brilha Lá em cima sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O sertanejo que paga O mundo ao mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu DJ Márcio Silva, sempre inovando Eu não pensei que fosse terminar assim Mas todo dia acabou Acho que agora tudo já passou A amizade é o que restou Foi bem melhor Nós dissemos adeus Para o amor que morreu Nós dissemos adeus Porque eu não nasci pra você E nem você pra mim Que saudade Saudade tem nome Porque saudade não é barulho É só qualidade Eu não pensei que fosse terminar assim Mas todo dia acabou Acho que agora tudo já passou Amizade é o que restou Foi bem melhor Foi bem melhor Nós dissemos adeus Para o amor que morreu Nós dissemos adeus Já está chegando a hora De me despedir de você Meu bem, eu já vou embora Com saudade de você A noite que passamos juntos Eu jamais vou esquecer Eu jamais vou esquecer Vai comigo seu perfume E a esperança de um dia te rever Adeus, 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 amor Eu já vou embora Adeus, 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 amor Não quero que você chore Não quero que você chore Juntos, adeus, adeus, amor Juntos, adeus, adeus, amor Não quero que você sobe Canal CD, a ritmo do Pará O som dos paraenses Ela partiu e não vai mais voltar pra mim Eu sinto a falta que esse amor me faz Talvez me esqueceu ou algo assim Se você voltasse, não ia resistir Desde o dia que foi Eu não tenho ninguém Minha vida é só tristeza e sempre Eu preciso de você Volte pra mim Ah meu amor, eu não vivo assim Eu preciso de você Volte pra mim Ah meu amor, eu não vivo assim Ela partiu e não vai mais voltar pra mim Eu sinto a falta que esse amor me faz Talvez me esqueceu ou algo assim Se você voltasse, não ia resistir Desde o dia que foi Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Minha vida é só tristeza e sempre Eu preciso de você Eu preciso de você Volte pra mim Ah meu amor, eu não vivo assim Eu preciso de você Volte pra mim Amigo DJ Amigo DJ, toque um brega rasgado Bem apaixonado com gosto de amor Que eu quero dançar com o rosto colado Bem agarradinho junto com meu amor Sentir o pulsar desse seu coração Beijar sua boca Beijar sua boca, pegar suas mãos Amigo DJ, toque esta canção Porque essa noite eu estou muito apaixonado Eu quero alguém pra ficar do meu lado Ser seu namorado e a tristeza esquecer Porque essa noite eu estou muito apaixonado Eu quero alguém pra ficar do meu lado Ser seu namorado e a tristeza esquecer Férias de verão O teu couro ao sol Nosso banho de cachoeira Amor na beira do rio Embaixo do céu de aninho E sobre o banco da areia macia Aquele nosso amor de verão Ainda continua em meu coração Tudo aquilo que sonhei De amor Com você realizei Só espero te encontrar De novo Pra continuar O que eu sonhei Caranal CD Ritmo do Pará O som dos paraíses DJ Márcio Silva Sempre inovando Férias de verão Ainda continua em meu coração Tudo aquilo que sonhei De amor De amor Estamos apresentando Túnel do Tempo Meu amor Viver é estar contigo Dá meu braço como amigo Para a alegria Meu amor Quero estar Quero estar do teu lado Sentir o teu corpo Amado Seja noite ou dia Te desejo A todo momento E esse meu querer Não vai ter fim Em nosso amor Não há sofrimento Que saudade Pois é só prazer E o que tens pra mim Nosso amor É a própria alegria Fazendo sorrir Nosso dia E também Nossa noite E manhã Ah 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 Caranal CD Ritmo do Pará O som dos paraíses Ah 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 Que desejo A todo momento Ah E esse meu querer Não vai ter fim Em nosso amor Não há sofrimento Pois é só prazer Que tens pra mim Nosso amor É a própria alegria Fazendo sorrir Nosso dia E também Nossa noite Ontem eu não saí Esperando você E mais uma vez Mil mil vezes Vou ser chegando Sentir a teu cheiro Teu gosto Em minha boca É cada vez maior Esta ansiedade DJ Márcio Silva Sempre inovando Não existe vida Não existe vida Não sou nada Sem você Eu quero demais Ser o dono Do teu querer Não existe vida Não sou nada Sem você Eu quero demais Ser o dono Do teu querer Canal CDR de Budobará Apre o som Não para Vindri Márcio Silva Estamos apresentando Túnel do Tempo Vem ver Vem me livrando As lembranças Foi tudo em vão Imaginei mais de mil vezes Você chegando Sentir a teu cheiro Teu gosto Em minha boca É cada vez maior Esta ansiedade Não existe vida Não sou nada Sem você Eu quero demais Ser o dono Do teu querer Não existe vida Não sou nada Sem você Se você pensa Que eu sou seu Está enganada Pode crer Tirei você Do meu caminho Já consegui Lhe esquecer Vou pedir Mais uma vez Me deixe livre Por favor Já cansei De ser escravo 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 Desse Seu amor Não adianta Insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho Outra Em seu lugar Não adianta Não adianta Insistir Pra ficar E não adianta Porque já tem Porque já tenho Outra Em seu lugar Só resta Só resta agora Recordações E não adianta Por favor Por favor Já cansei Porque já tenho Outra Em seu lugar DJ Márcio Siúma Sempre inovando Eu tenho Dois amores E não adianta E não adianta Explicar Quando era De julgamento E o Sano Igual Toda novela Deu Seu final Fez o papel De um homem fatal A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas Eu tenho Dois amores Não sei como explicar Quando era Desculpido Eu estamos iguais Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal Da minha novela Toda novela tem seu final Tem seu papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho duas namoradas, não sei como explica Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja a minha vida, como é que fica Três é muito, um é pouco, duas é demais Eu tenho duas namoradas, não sei como explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal, principal da minha novela 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 Meu amor, você chegou, já, então a noite vai viver Meu amor, pode entrar, pode sentar, isso já começa Pode gringar, meu bem, no seu corpo, hoje o que grita em rolar é pronto Daí na novela você é a atriz principal Daí na novela você é a atriz principal Meu amor, você chegou, já, então a noite vai viver Meu amor, pode entrar, pode sentar, isso já começa Pode gringar, meu bem, no seu corpo, hoje o que grita em rolar é pronto Daí na novela você é a atriz principal Na minha 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 novela você é a atriz principal DJ Márcio Silva, sempre inovando Canal CD Ritmo do Pará Aqui o som não para O São Francisco São Francisco, mora em São Francisco Eu vou levar você para os Estados Unidos Eu sonhei com você, um lugar tão bonito Eu sou brasileiro, eu sou norte-estadano Eu sou latino-americano, da boca do Amazonas Aqui é só desamante, dizem paixão Sou um aberto, eu vi um garimpeiro do sertão Aqui é só desamante, dizem paixão Sou um aberto, eu vi um garimpeiro do sertão Eu sou garimpeiro, eu sou norte-estadano Eu sou latino-americano, da boca do Amazonas Aqui é só desamante, dizem paixão Sou um aberto, eu vi um garimpeiro do sertão Aqui é só desamante, dizem paixão Sou um aberto, eu vi um garimpeiro do sertão Sou um aberto, eu vi um garimpeiro do sertão Sou um aberto, eu vi um garimpeiro do sertão Oh, San Francisco 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 Ora em San Francisco Depois de uma chuva de amor Você me diz o adeus Que uma noite legal Me deixa ansioso sonhando Do meu quarto esperando Outra noite chegar Meu bem, meu bem Jetei-me muito, meu amor Mas cheguei, I love you I love you only I love you only Baby, baby, baby Te amo demais, só meu amor Te quero demais pra sempre Na minha vida Baby, baby, baby Te amo demais Oh, meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Depois de uma chuva de amor Você me diz o adeus Você me diz o adeus I love you only I love you only I love you only Baby, baby, baby Te amo demais Oh, meu amor Te quero demais Pra sempre Na minha vida Oh, meu amor Baby, baby, baby Te amo demais Caraná OCD Ritmo do Pará O som dos paraenses Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Baby, baby Baby, você é a minha paz Baby, eu te amo demais Baby, eu te amo demais Baby, você é a minha paz Baby, você é a minha paz É você quem eu amo Quem eu a quero pra mim Por você Por você Sempre chamo Por isso é que eu canto assim Volte, meu bem Meu grande amor Nada vai nos separar Volte, meu bem Minha paixão Pra sempre Eu te amar Volte, meu bem Meu grande amor Nada vai nos separar Volte, meu bem Minha paixão Pra sempre Eu te amar Baby, eu te amo demais Baby, você é a minha paz Baby, eu te amo demais Baby, você é a minha paz É você quem eu amo Quem eu a quero pra mim Por você Sempre chamo Por isso é que eu canto assim Volte, meu bem Meu grande amor Nada vai nos separar Volte, meu bem Minha paixão Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você tem o perfume da flor Cada vez você fica nervosa Quando se canta e se fala de amor Quando se canta e se fala de amor Sua voz Sua voz Sua voz Sua a minha Me chamando De amor Aonde eu estiver Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento voa Mil por horas pra te ver Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento voa Mil por horas pra te ver Amo você Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você tem o perfume da flor Cada vez você fica nervosa Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Sou camionero Camionero eu sou Aonde eu estará Você, amor Sou camionero Camionero eu sou Aonde eu estará Você, amor Não sei por que te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Contando sem razão A estrada azul A tua imagem Chegou o céu azul Pelo horizonte Eu estou apaixonado Pela avenida do asfalto Preciso tanto me encontrar Eu estou apaixonado Pela avenida do asfalto Preciso tanto me encontrar Sou camionero Sou camionero Camionero eu sou Aonde andará o seu amor DJ Márcio Silva Não sei por que fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Portanto, serra Portanto, serra São as estradas do sul A tua imagem Chegou o céu azul Pelo horizonte Eu estou apaixonado Pela avenida do asfalto Preciso tanto me encontrar Eu estou apaixonado Pela avenida do asfalto Preciso tanto me encontrar Sou camionero 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 eu sou Quando a gente só namorava Você me dava Tanto amor Tanto carinho Estamos apresentando Túnel do tempo Então, raramente você me beija Raramente você me deseja Me sinto sozinho Só foi bom Só foi bom até quando durou Nossa lua de mel Nem mesmo no céu existia Outro amor maior Você era a chama quente de um vulcão Me queria na cama, no chão Tudo era melhor Eu queria que o tempo voltasse Pra de novo ser seu namorado Pra jamais pensar em ser casado Fico arrependido Fico arrependido Se eu soubesse que com o tempo Você assim me desprezava Antes de entrar na igreja Me há desistido Quando a gente só namorava Você me dava tanto amor, tanto carinho E agora tão raramente você me beija Raramente você me deseja, me sinto sozinho Só foi bom até quando durou nossa lua de mel Nem mesmo no céu existia outro amor maior Você era a chama quente de um bucão Me queria na cama, no chão, tudo era melhor Eu queria que o tempo voltasse pra de novo ser seu namorado Pra jamais estar em ser casado, fico arrependido Se eu soubesse que com o tempo, você assim me desprezava Antes de entrar na igreja, piadas de chino Estamos apresentando TÚNEL DO TEMPO Canal CD Rítimos do Pará Me conta, me fala, diz como está a sua vida O que eu tento fazer de você com alguém mais feliz Se o caso de amor de você começou não deu certo A belicidade ainda morra do lado daquilo Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar, já é hora Preciso de você aqui Canal CD Rítimo do Pará O som dos paraenses Me conta, me fala, me diz como está a sua vida Eu tenho prazer de você com alguém mais feliz Se o caso de amor de você começou não deu certo A belicidade ainda morra do lado daquilo Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora O que eu quero te amar, já é hora Preciso de você aqui Chega pra mim Quero te amar sem dor Por tua vida Afagar o seu corpo no clima Divina fera Te envolver com a luz da manhã Com o lugar que conforre sua mão Te espera Te quero um tanto, te amo Em prece ao ver Afagada de tanto desejo Me sentindo por dentro Me recebo cansada do ouvido Me aperta, me afaga, me caixa, me incita Vou ser me recebo Já lá 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 Todos sãoetzen E eu sou a dama Na magia da tua cabeça Vou fazer tudo o que puder Pra que fazer Minha mulher Você e seu dama É espaço do meu coração Vou ser dona do seu coração Na magia da tua adolescente Vou fazer tudo o que eu dei Pra te fazer me aborrer Vou ser seu dano e um pedaço do meu coração Quero te amar sem dor por toda era Afanar o seu corpo no clima de brilha-feira Te envolver com a luz da bandeira Pra me carguer com todos o amor Te quero gritando de erro Me pede ao vento Afogada de tanto desejo Te sentindo por dentro Me desencansada no ouvido Me aperta e afaga, me encaixe Me acida Vou ser dona do teu coração Na magia da tua emoção Vou fazer tudo o que eu dei Pra te fazer me aborrer Chega de brincar Chega de tentar Se não dá mais certo Pra quem não força Chega de brigar Chega de tentar Se não dá mais certo Pra quem não força A gente não dorme A gente não dorme Mas na mesma cama A gente não fala Mas que se ama Se eu estou contigo Me sinto sozinho E você não dorme E você comigo E você comigo Não tem mais carinho Chega de brigar Chega de tentar Se não dá mais certo Se não dá mais certo Pra quem não força Chega de brigar Chega de tentar Se não dá mais certo Pra quem não força Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses A gente não dorme Mas na mesma cama A gente não fala Mas que se ama Se eu estou contigo Eu me sinto sozinho E você comigo Não tem mais carinho A gente precisa Se dar um tempo Pra ver se acaba Com esse tormento Talvez meu destino Não seja contigo Talvez você queira Um outro marido Chega de brigar Chega de tentar Se não dá mais certo Pra quem não força Chega de brigar Chega de brigar Desculpe, mas agora Eu vou embora Manteio é bem melhor Eu tá o fora Tantas vezes por você Chorei Tentei, me iludi Me engandei Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto Tenho que esquecer DJ Márcio Silva Seja ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto Tenho que esquecer Desculpe, mas agora Eu vou embora Eu vou embora As minhas coisas Eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levanta essas lembranças Levanta essas lembranças Suas aumentam o meu sofrer Vou sair Vou sair por aí Sem destino Chega de mim O que eu vou Eu vou sair por aí Sem destino Chega de mim O que eu vou Desculpe, mas agora Eu vou embora As minhas coisas Eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levanta essas lembranças Suas aumentam o meu sofrer Vou sair por aí Sem destino Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Estamos apresentando Túnel do Tempo Bem que eu tentei te convencer Mas foi inútil Pode crer Guarda a lembrança De nós dois Só que a tristeza Vem depois Eu já estou indo embora Não tem mais jeito Agora Só que me resta Te dizer Que foi tão bom Te conhecer Tchau meu amor Já vou embora Saudade tem nome Porque saudade Não é barulho É só qualidade Que saudade Que saudade Só que a tristeza Só que a tristeza Vem depois Vem depois Eu já estou indo embora Não tem mais jeito Agora Só que me resta Te dizer Que foi tão bom Te conhecer Tchau meu amor Já vou embora Tchau meu amor Chegou Eu cheguei a conclusão Que seu malvado coração Não me ama E só é da boca pra fora E você diz que me adora E assim me engana Me engana Não quero mais viver assim Pra que tentar me iludir Com este amor Eu sei Que você nunca me amou Diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Diga Diga que é verdade Diga que só por piedade Você vive comigo Você jamais gostou de mim Eu sei Não adianta esconder Quem ama não faz assim Não faz Já descobri Já descobri Tudo dentro do seu Já perdi Toda esperança De ser feliz A seu lado Não adianta Mais tentar Já me cansei De ser enganado Oh Diga Diga que é verdade Que só por piedade O ciúme é um egoísmo Sentimento sem juízo E quando é demais Vai enlouquecer O ciúme é um egoísmo Ciúme nos tira razão Que vez Ele é um crime sem perdão Que vez Muita gente fica separada Sofrendo calada O ciúme Com ciúmes É um ciúme O ciúme Com ciúmes E ciúmes É um ciúme Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale a pena Ciúme demais nos faz sofrer Sei que o ciúme é o egoísmo, sentimento sem juízo E quando é demais, faz enlouquecer Ciúme nos tira a razão de vez Ele é um crime sem perdão Que fez muita gente ficar separada, sofrendo calada O ciúme com ciúmes e ciúmes é o ciúme O ciúme, com ciúmes e ciúmes é o ciúme O ciúme é o ciúme Canal CD Ritmo do Pará Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses DJ Márcio Silva Sempre inovando A chuva cai lá fora e você já percebeu Que a própria natureza se preocupa com a nossa união Não fique assim tão triste que eu estou aqui Pra proteger você do frio e te possuir E então vem viver a emoção com quem ama você Vem viver a emoção com quem ama você A chuva cai lá fora e você já percebeu Que a própria natureza se preocupa com a nossa união Não fique assim tão triste que eu estou aqui Pra proteger você do frio e te possuir E então vem viver a emoção com quem ama você 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 Estamos apresentando Túnel do Tempo Canal CD Ritmo do Pará O som dos paraenses Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Te amar Hoje eu estou cheio de amor pra dar Meu corpo queima de desejo Não quero saber de brigar Hoje eu quero paz No aconchego dos seus braços Me apertar no seu abraço Me apertar no seu abraço Me apertar no seu abraço E só te amar Te amar Te amar Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Amanhã a gente pode até brigar Hoje não Hoje eu só quero te amar Amanhã a gente pode até brigar 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 Hoje não Hoje eu só quero te amar Hoje eu só quero te amar Hoje eu estou No aconchego dos seus braços No aconchego dos seus braços No aconchego dos seus braços Me apertar no seu abraço E só te amar Te amar Te amar Amanhã a gente pode até brigar Canal CD A ritmo do Pará O som dos paraíses Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais 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 Mais